E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite e aparentemente a cada duas semanas aí, a cada novo agente que a gente libera no game, novas medalhas de XP aparecem no mapa. Tivemos as duas primeiras semanas aí com o Brutus e lá na gruta, que é o local do Brutus, que é a área do Brutus, a gente tinha a medalha dourada dentro do cofre dele. Eu já fiz um vídeo nessas duas primeiras semanas mostrando a localização de todas as medalhas, as moedas de XP, se você quiser ver, tá aparecendo no card aí ou dá uma procurada no canal que já tem. E agora, como a gente liberou a TNTina, quer dizer, você nem precisa liberar ela no passe, ela só tá disponível ali, como a gente, a gente tem novas medalhas de XP, novas moedas espalhadas pelo mapa e é isso que eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês. E assim como o Brutus, lá na área da TNTina, que é na plataforma, se você derrotar ela, pegar o cartão, abrir o cofre, lá dentro vai ter a medalha dourada, que é a medalha que mais da XP. Recomendo vocês fazerem isso quando você tiver com XP sobrecarregado, que vai te dar o dobro aí praticamente de XP. Então tenta fazer, tenta pegar as moedas quando você tiver com XP sobrecarregado. Já mostrei pra vocês aí como que faz pra pegar a moeda dentro do cofre, vocês sabem como que é, né? É só pegar o cartão, abrir o cofre e eu gravei também todas as outras moedas ao longo do mapa aí, as moedas verdes, azuis e roxas. Eu não sei se tem azul, não lembro se tem azul dessa vez, mas verde e roxa tem e eu vou mostrar todas as localizações pra vocês. Primeiramente, tô deixando o mapa aí, se você quiser procurar por conta própria, vai lá, mas se não, fica no vídeo que eu vou mostrar exatamente a localização de todas. Mas pra isso você precisa deixar o like no vídeo aí, porque deu um trabalhão pra fazer isso, deu um trabalhão pra achar todas as moedas, fazer um mapinha tudo bonitinho pra vocês. Então retribui aí, deixando o seu like, se quiser apoiar na loja também. Meu nick é canal Geek Mix, agradeço muito. Outra coisa, não esquece de se inscrever aí no canal também, se você souber de outra localização que eu não mostrei nesse vídeo, de alguma outra moeda que eu não mostrei, manda pra mim nas redes sociais que eu tento encaixar aqui em algum momento no canal, ou dá uma olhada lá nas redes sociais também, que lá tem um mapa com mais qualidade pra vocês verem. Então as redes sociais tá tudo na descrição, aí não tem erro, me segue lá que é mais fácil. Beleza, então sem mais enrolações, fiquem aí com todas as novas moedas de XP. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.